Olá, já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou hoje que o governo está fazendo o todo possível para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Da nossa parte, estamos criando um voucher. É pequeno? É pequeno, 200 reais. É mais o que nós podemos fazer para 20 milhões de pessoas. Estamos aplicando nessa área. Acertei com o Van Traube, né? A questão, por exemplo, da alimentação escolar, que vem basicamente da agricultura familiar. O que ele está fazendo? Porque os alunos estão em casa, as escolas estão recebendo e nós estamos ou entregando nas casas ou os pais vão buscar alimentação na escola. A gente está fazendo o todo possível para vencer esse problema. Temos que nos preparar, sim, para uma situação complicada. É difícil, é duro, mas sem pânico. É só isso. E o Conselho Nacional de Trânsito suspendeu o prazo da Carteira Nacional de Habilitação, vencida desde 19 de fevereiro de 2020. Este prazo aplica-se também para a permissão de dirigir e para a expedição de certificado de registro de veículo. A data limite para o processo de habilitação passou de 12 para 18 meses. De acordo com o CONTRAN, ficam interrompidos por tempo indeterminado prazos para, por exemplo, defesa de autuação e recursos de multa. Turistas brasileiros que estão retidos em Lima e Cusco, no Peru, retornam hoje ao Brasil. A repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações. A Embaixada do Brasil em Lima coordena a operação no local, em conjunto com a Latam e a Gol. Os 622 turistas brasileiros que estão retidos na capital peruana e em Cusco, também no Peru, vão ser trazidos de volta nesta sexta-feira. Esta é a primeira de uma série de ações coordenadas pelo Ministério do Turismo para repatriar brasileiros que estão em outros países durante a pandemia do novo coronavírus. Pelas redes sociais, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, comentou a repatriação desses brasileiros. E eu quero aqui publicamente agradecer a sensibilidade e a ajuda da empresa aérea Latam, a toda a sua diretoria que tem nos ajudado nessa missão. Quero também dizer que em outras partes do mundo, como por exemplo Portugal, Marrocos e outros, temos também irmãos brasileiros aguardando a repatriação. O trabalho, ele continua sendo feito e será incensante até que cada um dos brasileiros esteja em segurança no nosso território nacional. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!